Polícia Federal descobriu o que é uma Cold Wallet. Olha que coisa! Nova tecnologia acende alerta na PF por risco de facilitar a invasão de divisas e lavagem de dinheiro. Nossa senhora, que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite. Obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, parece muito engraçada essa notícia justamente porque pra nós é uma coisa tão normal o Cold Wallet, uma coisa que está todo mundo tão comum de ser usado, mas isso mostra o conto, o governo, a polícia e coisa e tal. E o pessoal do jornalismo não sabe nada de Bitcoin, não sabe nada como funciona a criptomoeda, exatamente o que é isso daí, né? Estão perdidos, estão tateando no escuro, eles acham que sabem alguma coisa, ficam fazendo associações com coisas que eles estão acostumados, mas eles não têm ideia do que seja a criptomoeda no final das contas, né? Não, olha só, cara, é muito engraçado. Nova... Nova quando? Isso já existe há anos e anos esse troço, caramba. Nova. Nova tecnologia de criptomoedas acende alerta da polícia por facilitar evasão e lavagem de dinheiro. Caramba, hein? A PF apertou o botão do pânico. Estou em pânico na PF. Cara, eu não sei, cara. Eu não sei se a PF mesmo fez esse papelão. Eu acho mais provável esse papelão ter sido feito pelo Lauro Jardim, pelo pessoal do jornal, que não sabe porra nenhuma. O pessoal da PF até tem algum conhecimento dessas porras, né? Não é possível, cara. Não, apertou o botão do pânico para uma nova tecnologia que, em seu entendimento, vai facilitar a evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O relatório final da Operação Criptos, que é aquele caso lá de Cabo Frio, vocês lembram? Do faraó lá do Novo Egito, não sei o que lá. Registra que um dos investigados carregava no bolso uma espécie de pendrive cheio de criptomoedas. Oh, meu Deus do céu. Cara, não é possível que esses caras não saibam que por uma chave, uma carteira de bitcoins, você basta ter a chave privada dela. Você pode guardar, não é só numa Cold Wallet, não. Você pode guardar em tese em qualquer pendrive. A Cold Wallet, ela é uma proteção maior. Por quê? Porque a sua chave privada é uma coisa perigosa. Você não pode dar mole com ela. Se perder aquilo ali, você perde seus bitcoins. A Cold Wallet dá uma proteção. Mas, na verdade, você pode guardar em qualquer pendrive. É um negócio que tem, sei lá, 1kbyte. Não, assim de 1kbyte, cara. Se você quiser, você escreve num papel. Não é impossível isso, não. Bom, é. Dá trabalhoso, né? Mas, enfim. Olha aqui a tecnologia revolucionária do pessoal. Aqui, o Cold Wallet. Tem a venda no mercado livre. Tem um monte de coisa para você comprar. Qualquer lugar você compra. Tem vários modelos que você pode comprar. Umas já mais velhinhas, outras mais novas. E coisa e tal. E o que é isso aí em última análise? O que é uma Cold Wallet em última análise? Veja, o Bitcoin, ele é todo... A informação sobre quem tem cada Bitcoin, ela está na blockchain. Então, a blockchain, ela está no mundo todo. Tem vários nodos rodando em vários lugares do mundo. Então, na verdade, para você levar a Bitcoin de um lado para o outro, você não precisa transportar ele fisicamente. Porque ele já está registrado. Se você possui um Bitcoin, ele já está registrado nessa... Nessa blockchain que está no mundo todo, em vários nodos. Ele tem mais de 10 mil nodos no mundo todo. Você só precisa a prova de que você é dono daquele Bitcoin. E o que prova que você é dono daquele Bitcoin é uma chave privada. Uma chave privada, hoje em dia, é um pouco mais de mil bytes, mil kbites. Um kbite de tamanho é um negócio pequeno. Mas, em tese, só você tem aquela chave. Então, como só você tem aquela chave, outras pessoas não podem acessar o seu Bitcoin. Você pode guardar isso em qualquer lugar. Pode ir até num pendrive normal. Não precisa ser um pendrive diferente. A questão é, por óbvio, o que essas ledges fazem, esses hardware, code wallet fazem, é justamente ter um mecanismo mais seguro para guardar esse tipo de coisa. Então, tem criptografia, tem senha e coisa e tal. Você guarda essa chave ali dentro. E, na verdade, essa chave é gerada ali dentro. Ela nem é copiada ali para dentro. Ela já é gerada ali dentro. E, daí, você tem uma facilidade para... Uma segurança maior, uma facilidade para levar isso daqui. Agora, com relação a isso poder ser usado para evasão de divisas e lavagem de dinheiro, isso é a coisa mais óbvia do mundo. É o que a gente fala. De fato, o objetivo do Bitcoin é destruir o Estado. É acabar com o governo. O governo vai acabar por conta do Bitcoin. Na visão ética da sociedade, na ética libertária, em tese, pode ser assim. Imagina, por exemplo, que você fez um sequestro, sequestrou uma pessoa, sequestrar uma pessoa é um crime na ética libertária também, evidentemente, e, daí, você exigiu um resgate, recebeu aquele resgate, e, daí, você quer gastar aquele dinheiro com outra coisa, aí você quer esquentar aquele dinheiro. Então, isso daí seria uma lavagem de dinheiro na ética libertária. Agora, o fato é, esse tipo de crime é o mínimo do mínimo. A grande quantidade de dinheiro que é lavado por aí, na verdade, tem origem em outros tipos de crime. Por exemplo, contrabando, tráfico de drogas, corrupção, esse tipo de coisa, que tudo isso não é crime na ética libertária. Contrabando é o quê? Não, contrabando é você comprar num lugar e vender pra outro. Ninguém foi agredido aí. Você comprou por um preço num país, vendeu por outro preço num outro país. Quem é que foi agredido? Ninguém foi obrigado a fazer nada. Então, assim, é só a máfia que fica reclamando que ela não conseguiu roubar a parte dela lá, o imposto dela lá. da mesma forma. Tráfico de drogas. Droga é uma substância como outra qualquer. Se você não obrigou ninguém a tomar droga, se você não fez nada nesse sentido, meu amigo, é um comércio como outro qualquer. Corrupção, da mesma forma. Corrupção já é dinheiro roubado, mesmo se você tirar dinheiro do governo, excelente. Então, no final das contas, a maior parte, a grande maioria do que eles chamam hoje de lavagem de dinheiro não é um problema de fato. É uma coisa que... Não é um crime de verdade, na verdade. É um crime para o Estado. O Estado é atingido por aquele crime. Então, não tem lógica isso aqui. E evasão de divisas é outra coisa que é muito engraçada, porque isso daqui é um crime que... É ainda mais estranho de você entender, né? Porque, na verdade, em tese seria você, por exemplo, pegar dólares aqui no Brasil e sair para fora do país com esses dólares. Caramba, é, isso é crime. É evasão de divisas. É isso daí. Você está levando o dinheiro lá para fora sem avisar o governo. Você tem que contar para o governo. Não pode, não. O dinheiro é seu ou não é seu, porra? Enfim, mas o Bitcoin serve exatamente para recuperar, para o indivíduo ter de novo o poder que o governo tirou dele nessa área. Isso é justamente uma reação do indivíduo contra o governo. A Polícia Federal tem um problema com isso mesmo, porque, realmente, num pendrive você pode colocar num pendrive pequenininho uma fortuna incalculável em Bitcoin. Pode mesmo. Um monte de Bitcoin ali, né? O portador pode viajar o mundo no país destino plugar o dispositivo em um caixa eletrônico convertendo o criptoativo em dinheiro vivo. Na verdade, ou seja, eles estão a entender que o Bitcoin está no pendrive. É besteira. Esse pessoal não entende, eles não sabem o que é o Bitcoin. É impressionante. Não está no pendrive. Está na blockchain, nos nodos, né? Ou seja, o que você tem ali é a prova de que aquele Bitcoin é seu. Mas, enfim, é realmente engraçado, né? O portador da Cold Wallet é a própria instituição financeira ambulante, com um mero dispositivo eletrônico de armazenamento de dados que pode conter uma quantidade irrestrita de criptoativos. É isso daí, meu amigo. O objetivo é exatamente esse. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. E aí